Olha só, a gente falando em natureza ainda, hoje é um dia especial aqui para a nossa região. É o dia do rio Tietê, um rio fundamental para a produção, de onde o pescador extrai o alimento e que ainda atrai muita gente para degustar o peixe fresquinho, fresquinho, tirado lá do Tietê. Quem mora no noroeste paulista sabe, a água do rio Tietê que passa por aqui é a mais limpa de toda a extensão dele. Por isso é tão comum, por exemplo, tomar banho nesse rio. Mas não é só esse privilégio que a gente tem não, viu? Essa água toda é como se fosse um combustível para movimentar a economia regional. Nós estamos em Zacarias, a 500 quilômetros da capital. Aqui, um dos afluentes do rio Tietê é berço para a produção de tilápia. A cidade é a segunda maior produtora da espécie em todo o estado de São Paulo. Negócio responsável pelo desenvolvimento econômico e, consequentemente, pela geração de emprego. Um dos melhores salários nas pisciculturas, né? Então, é um bom negócio para o estado, para o município. E a gente vive e tem uma vida até mais segura, né? Tem o que fazer, pode dar mão de obra para pessoas que necessitam. Além dos funcionários fixos, tem todo mês, pega bastante gente de braçal para fazer carga, né? Por ano, mais de 300 toneladas de tilápia saem dos tanques só desta propriedade. E além de garantir a renda de várias famílias de Zacarias, a piscicultura também garante que vai ter peixe na mesa de muita gente. Tudo que é produzido aqui é comercializado em várias regiões do estado de São Paulo e também em outros estados do país. Ou seja, quem não mora aqui pertinho do rio Tietê, igual a gente, pode aproveitar do que ele tem de melhor. E claro, o peixe faz parte da gastronomia da nossa região e atrai clientes para os restaurantes que ficam bem pertinho do rio. Ele é o prato principal servido neste aqui em Buritama. Tem gente que passa pelo local e não resiste. É muito bom, né? Fica uma alimentação bem saudável para a gente que tem esse cuidado com a saúde. E comer um peixinho do rio é muito bom. Tem peixe molho todos os dias, bastante variedade de filézinho de peixe, pirão de peixe, peixe inteiro. Tem o lambarizinho que é difícil de encontrar. Tem bastante pescador que fornece para nós. Daqui mesmo, mais do Tietê mais para baixo. Seu Toninho, como é conhecido, trata o Tietê como se fosse um lar. Afinal, a vida toda, o sustento da família sempre veio daqui, do trecho do rio Tietê que passa por Aracatuba. O rio para mim é tudo, né? Se eu não pescar, eu não como. Então, tem que pescar para comer, né? Trabalhar para comer, tudo isso aí eu vou tirar do rio. Pegar o peixinho e vender o peixinho meu. Onde eu tiro tudo, sustento a minha vida, assim, sempre tirei de família que eu já criei, filho, filha, eu criei bastante já. Hoje eu estou tranquilo, hoje, porque vai do Tietê. O rio Tietê e seus afluentes são fontes de riquezas para o interior paulista. Quem precisa dele, cuida bem para que nunca falte vida e vida em abundância. A gente, com pouco que entende, faz o máximo que pode para poder evitar. O senhor extrai a vida do rio, mas tenta não tirar a vida do rio, tenta cuidar o máximo. Estou pensando no futuro dos meus netos que vão vir, né? A gente deseja que muito, muito parabéns para esse rio lindo que ele é, o Tietê, a Santa Bárbara e esses outros afluentes que tem por aqui. Legenda Adriana Zanotto